Fala comigo brau, bota no baile a vontade hoje A cidade vai rolar com a resenha privada em Forte raça, forte pachorra, bota 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 Demora dois pedro de empirra Chama as amigas safadas, eu sei que elas gostam disso Se tá procurando a braba, vem pro baile do muquiço Depois que acaba o baile, vamos fazer cachorrada É desse jeito que a tropa fica no ambiente Particular, whisky gelo de água de coco Maconha é aquilo pra tu fumar Dinheiro é lixo pra nossa banca, fica a vontade Pode gastar, é vinte e pico na segurança Vai ser difícil te incomodar Tem uma coisa que me estressa, não vai ter jeito Não vai rolar, quando chegar logo na entrada Vai desligando teu celular Chama as amigas safadas, eu sei que elas gostam disso Se tá procurando a braba, vem pro baile do muquiço Depois que acaba o baile, vamos fazer cachorrada Sexo, bolo e piscina Numa resenha privada Chama as amigas safadas, eu sei que elas gostam disso Se tá procurando a braba, vem pro baile do muquiço Depois que acaba o baile, vamos fazer cachorrada Sexo, bolo e piscina Numa resenha privada Numa resenha privada Do jeito que ela gosta Do jeito que ela gosta Só moleque e faixa preta Só piranha e faixa rosa A pegada não pode ser fraca No combate tu tem que ser bom É tapa na cara, puxão de cabelo É limpe na bunda, é só porradão Chama as amigas safadas Eu sei que elas gostam disso Se tá procurando a braba Vem pro baile do muquiço Depois que acaba o baile, vamos fazer cachorrada Sexo, bolo e piscina Numa resenha privada Uh, ela quer sentar pra nossa tropa Resenha privada Ela gosta Vai sair com o bolso cheio de nota Uh, chama as amigas safadas Eu sei que elas gostam disso Se tá procurando a braba Vem pro baile do muquiço Depois que acaba o baile, vamos fazer cachorrada Sexo, bolo e piscina Numa resenha privada Chama as amigas safadas Eu sei que elas gostam disso Se tá procurando a braba Vem pro baile do muquiço Depois que acaba o baile, vamos fazer cachorrada Sexo, bolo e piscina Numa resenha privada Numa resenha privada Numa resenha privada Numa resenha privada Numa resenha privada